A repatriação precisa ser pautada e publicada no Diário Social da Casa. Já mandei pautar agora para publicar e na terça-feira nós vamos fazer a votação no compromisso que nós fizemos ontem, inclusive, na reunião com os governadores. Tem outra matéria que é a securitização que eu vou discutir tão logo que seja instalada a comissão ACAI. Eu espero que a próxima reunião agora seja para os governadores apresentarem aqui dentro do Pacto Federativo o que vai ser feito dentro dos estados em relação à contenção de despesas, essas questões todas. Nós estamos fazendo agora o nosso papel que nos comprometemos com os governadores na reunião de ontem quando discutimos o Pacto Federativo.